Ministério da Cultura apresentou Num patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura Ambra Pneus Supermercados Perim Perfil O Alumínio do Brasil Café Cafuso Pra ficar melhor, põe Cafuso nisso E Caixa Econômica Federal Poupe na Caixa Um Caminhão Doze Municípios Quatro Humoristas Mais de 3 mil quilômetros E quantos sorrisos? Estes foram impossíveis de contar Em cada escola, as oficinas deixaram marcas nos alunos Eu acho uma iniciativa muito boa do projeto deles Trazendo humor para as escolas Que muitas vezes faltam Muitas vezes alunos chegam nas escolas desmotivados Com depressivos Todos com vários problemas E assim, eu acho que o humor faz bem pra todo mundo Independente de qualquer idade Isso aqui nunca teve Nunca aconteceu aqui E gostei muito desse projeto Gostou bastante A ter senso de humor E eu acho que esse projeto de vocês São essenciais Que possam rodar todo o mundo Porque eu adorei E eu quero levar hoje Desse dia especial Pra minha vida toda E também transformaram a maneira de ensinar dos professores Foi muito bacana a apresentação de vocês Valeu muito a pena É muito bacana juntar o humor E ao mesmo tempo Um puxãozinho de orelha No sentido dos sentimentos No sentido do dia a dia A nossa escola tem um foco Que é trabalhar projeto de vida Trabalhar um sonho Então o Caminhão do Riso Trouxe tudo isso pra gente Com essas quatro oficinas O dia começou e terminou Todos os alunos ficaram focados o tempo todo Juntar o Riso Com a motivação Pra mim foi primordial Achei interessantíssimo o projeto Gostei muito Eu enquanto professora de arte Então fiquei apaixonada Foi um caminhão de aprendizagens Vinda dentro de um caminhão de risos Dentro de um caminhão de alegrias Dentro de um caminhão de aprendizagens Foi possível hoje os alunos Terem aula da matemática da vida Da ciência do conhecimento de si mesmo E da linguagem do amor Nas praças A alegria do tonho dos couros Contagiou pessoas de diversas idades Nem debaixo de chuva O povo deixou de prestigiar A arte de Rocine Macedo Nas escolas A inteligência emocional Foi ponto comum Em todas as oficinas Como podemos notar No relato emocionado Dos artistas oficineiros Foi incrível poder passar por 12 cidades Aqui na Grande Vitória Também no interior E melhor ainda foi perceber Que depois que a gente chegou nessa escola Apresentou as oficinas Os relatos que a gente pôde ler Nas redes sociais Davam prova Que foi pra valer o que a gente fez Deixou marca Gerou transformação Pra mim foi um prazer muito grande Participar desse projeto Porque eu tive a chance De ter contato com vários jovens Do estado todo E a gente fala a mesma linguagem Muitas vezes Talvez pela idade mental Que eu tenha Talvez sim Mas foi muito legal participar Estar em contato com eles Aprendendo mais com eles também E é isso Espero que ano que vem A gente esteja junto de novo E que 2019 também De novo 2020 Até cansar da gente O que dizer do projeto Caminhão do Riso Nenhuma palavra mais Do que muito obrigado Obrigado a cada um Que no seu relato Fez com que nós Que tentamos levar pra vocês O sorriso Chorássemos Mas chorássemos de alegria Tenho um prazer enorme Em ter participado desse projeto Ano que vem Estaremos juntos de novo Depois de passar por 12 municípios O que o Espírito Santo Pode esperar do Caminhão do Riso Com a palavra O idealizador E realizador do projeto Muito feliz Em ver o projeto Caminhão do Riso Que é uma extensão Do Vitória do Riso Festival Ter conseguido andar Por 12 municípios Do Espírito Santo O nosso planejamento É que em 2018 A gente consiga Ainda ir mais longe Passar por mais de 20 municípios Do Espírito Santo Em 2019 A gente ultrapassar As fronteiras Do nosso estado Essa é a meta Caminhão do Riso Transformando vidas Através do Sorriso Será que os estudantes Gostaram dessa notícia? Quem gostou da minha vida De Porto? O Natal Sorridário Na Praça dos Namorados Em Vitória Também fez as pessoas Que queriam rir Levar um brinquedo Para fazer uma criança Carente também sorrir E os 3 dias finais Do Vitória do Riso Festival Foram assim Agradecemos as empresas Ambra Pneus Supermercados Perim Perfil O Alumínio do Brasil Café Cafuso E Caixa Econômica Federal Por apoiarem esse projeto Que transforma vidas Através do Sorriso O Alumínio do Brasil E Caixa Econômica Federal